Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Já aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar, que não almoçou ainda, fazer um lanche, que almoçou e já estava com fome? Já descansaram? Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos juntinhos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirti e hoje nós teremos aulas de Matemática e Ciências da Natureza. No nosso primeiro momento, nós falamos já sobre os transportes, conhecemos um pouquinho da evolução dos transportes, como aconteceu, e hoje a gente vai falar desse tema, nesse segundo momento, porém de uma forma mais diferente, relacionando os transportes à disciplina de matemática, explorando o uso da calculadora. Para isso, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, onde nós vamos saber, aprender mais um pouquinho sobre os impactos ambientais causados pelo uso dos combustíveis fósseis. Vamos lá? Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, nós vamos conversar sobre a utilização dos combustíveis fósseis e como isso tem impactado o meio ambiente e causado vários problemas, entre eles, a poluição e as mudanças climáticas. Mas antes de conversar sobre esses impactos, é importante a gente saber o que são e quais são os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são tipos de materiais utilizados como fontes de energia e que originam a partir da decomposição de resíduos orgânicos, tais como resíduos de árvores ou de animais mortos que foram soterrados, entraram em processo de decomposição e depois foram fossilizados. Inclusive, essa é a origem do nome desse combustível. Os combustíveis fósseis mais conhecidos são o carvão natural, o gás mineral e o petróleo. E pelo fato deles possuírem uma alta quantidade de carbono, eles são utilizados para alimentar a combustão através da queima desses materiais. Inclusive, nesse processo, eles produzem uma grande quantidade de energia. É essa energia que é utilizada em nossos automóveis de motor a combustão, no fogão a gás de nossas casas e também em diversas usinas termoelétricas para produzir energia elétrica. Ah, um resíduo orgânico não se transforma em combustível fóssil do dia para a noite. Isso demora milhares de anos para ocorrer. Por esse motivo, meu amigo ou minha amiga, eles precisam ser minerados e extraídos do subsolo. Além disso, eles são considerados recursos naturais não renováveis, justamente por demorarem muito tempo para serem produzidos. Só para você ter uma ideia, estima-se que o combustível que estamos utilizando agora são originados de matérias-primas de 65 milhões de anos atrás. Ou seja, é muito tempo. Bem, agora que você já sabe o que é um combustível fóssil e qual é a sua função, cabe aqui nessa aula falar dos pontos negativos do uso desses combustíveis, principalmente porque eles poluem o meio ambiente. Mas, antes disso, é legal a gente falar sobre a poluição ambiental, não é? Você sabe o que é a poluição ambiental? A poluição ambiental é o resultado de qualquer tipo de ação ou obra humana capaz de provocar danos ao meio ambiente. Ou seja, quando nós introduzimos na natureza substâncias que são nocivas à saúde humana, aos outros animais e ao próprio ambiente, que, inclusive, altera de forma significativa o ecossistema. Então, tudo isso é o que nós chamamos de poluição ambiental. Uma das coisas que mais polui o meio ambiente é a utilização dos combustíveis fósseis. E por que isso? Como eu falei com você, um combustível fóssil possui uma grande quantidade de carbono, já que foi produzido através de resíduos orgânicos. Até aí, nenhum problema nisso. Só que, no processo de queima desse combustível, é liberado uma grande quantidade de dióxido de carbono, um composto formado por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. O dióxido de carbono, ou CO₂, em quantidades moderadas é bom. Afinal, ele é essencial para a vida das plantas, já que é necessário no processo de fotossíntese. Porém, em quantidades excessivas, isso gera um problema, já que aumenta a capacidade da atmosfera em reter calor. E, com isso, temos o aumento da temperatura média do planeta. Ou seja, ele contribui para acelerar o aquecimento global. Mas aqui, meu amigo ou minha amiga, cabe um pequeno parênteses para falar sobre algo conhecido como efeito estufa. O efeito estufa leva a esse nome porque acontece na atmosfera da Terra algo parecido com o que acontece com uma estufa para plantas. Uma estufa, normalmente, é um ambiente feito de vidro, onde são colocadas plantas em seu interior. A ideia é permitir que a radiação solar atravesse o vidro e atinja as plantas no interior da estufa. Com isso, a temperatura média do ambiente aumenta, já que parte do calor fica retido em seu interior, justamente devido à sala estar totalmente fechada. Isso é bom porque mantém as plantas em uma temperatura ideal para elas viverem. O nosso planeta também faz isso, mas, ao invés de ser delimitada com vidros, são os gases que estão na atmosfera que realizam o processo de permitir a radiação solar passar e reter parte do calor em nosso ambiente próximo à superfície da Terra. Observe aqui do lado, que eu vou te explicar direitinho como isso funciona. Aqui nós temos o nosso planeta e aqui nós temos o Sol. A radiação solar vem, atinge esses gases que estão na atmosfera da Terra e aí parte da radiação é refletida de volta para o espaço e parte atravessa até a superfície da Terra. Dessa parte que atravessa, uma pequena porção aumenta a temperatura da superfície e outra parte é refletida. Parte do que é refletido é retido pelos gases da atmosfera e o restante volta para o espaço. O legal é que essa parte retida pelos gases da atmosfera é o que mantém a temperatura média do planeta, colaborando, inclusive, para que a gente não passe por grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Se isso não ocorresse, a gente teria dias muito quentes e noites muito frias. Enfim, meu amigo ou minha amiga, todo esse processo que é conhecido como efeito estufa. Isso é ótimo e nós precisamos desse efeito para sobreviver, mas o problema começa a ocorrer quando são liberados muitos gases na atmosfera que maximizam esse efeito, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Gases como esse começam a reter mais calor do que é devido e isso colabora para o aumento da temperatura média do planeta e o aquecimento global. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você aí um grande abraço e até a próxima! Uma grande parcela dos problemas ambientais decorre do uso crescente de veículos, notadamente os movidos por derivados de petróleo. E quando a gente estudou lá, falando sobre a evolução dos meios de transporte, nós vimos que antes era feito através de animais até se inventar a roda e, assim, vir os outros transportes, como aconteceu também quando houve a invenção do transporte a vapor, onde a gente tinha aí os trens, né? E, posteriormente, houve a invenção do motor a combustível fóssil, né? Onde a gente utiliza o petróleo e seus derivados como combustível. Só que esse uso do petróleo, né? Como combustível, vamos dizer assim, trouxe também alguns impactos ambientais, né? Como assim, Pró? Que impactos é esse? Com a queima do combustível fóssil que acontece, por exemplo, na moto, no carro, né? É liberado na atmosfera o dióxido de carbono, que é o CO2, que é o gás carbônico, que a gente chama o gás sujo. Porém, esse gás, ele é importante para a planta, mas, em excesso, pode causar grandes danos ao meio ambiente, né? E, durante a queima desse tipo de combustível, no caso do combustível fóssil, é liberado esse dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono, ele é o principal responsável aí pelo aquecimento global. A gente vive como se fosse uma estufa no nosso planeta. Assim, o planeta, ele é coberto por uma camada de ar que funciona aí como uma forma de proteção e, ao mesmo tempo, como uma estufa, né? Onde vai filtrar ali os raios solares ao entrar ali e, ao mesmo tempo, vai reter calor na Terra. O efeito estufa, ele é importante, ele é necessário. Porém, se acontecer de forma exagerada, pode gerar o quê? O aquecimento global, que é o que está acontecendo. Com o aquecimento global, vem também prejudicando a nossa saúde. Uma vez que nós vamos ter maior quantidade de radiação solar aqui, né? Nós temos até o buraco aí da camada de ozônio e, com isso, vai causar doenças de pele, como queimaduras e até mesmo o próprio câncer de pele. E, além disso tudo, né? Esse aquecimento global, ele pode gerar o derretimento das calotas polares, que pode cobrir aí até cidades mesmo e, ao mesmo tempo, matar também animais, né? Extinguir animais aí devido à temperatura. E, ao mesmo tempo, prejudica a nossa saúde, além das queimaduras, além do câncer de pele, pode gerar infarto, dentre outros problemas. Problemas respiratórios também devido à poluição do ar, né? A grande quantidade desses gases poluentes, né? O dióxido de enxofre também é outro gás liberado durante a combustão. E, assim, prejudicar a nossa saúde. Os meios de transporte, como qualquer atividade humana, geram impactos ambientais. O Ministério do Meio Ambiente define resíduos de transporte como originários de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. E, aí, nós temos o transporte aéreo. Como é que o transporte aéreo pode prejudicar aí, pode causar impactos ambientais? No próprio abastecimento de aeronaves, né? Oficina de refrigeração e armazenamento de combustíveis e de cargas perigosas é algo que pode ser prejudicial aí. Existem diversos outros tipos de resíduos que são gerados nos aeroportos, como, por exemplo, a grande quantidade de matéria orgânica, de lixo orgânico e resíduos sólidos que tem nas praças de alimentação dos aeroportos. Aqui, nós temos uma imagem de resíduos gerados dentro de um aeroporto. Olha só a quantidade de lixo. E os transportes aquáticos? De que forma eles podem causar impactos ambientais? Existem diversos tipos de resíduos relacionados aí ao transporte aquático, como, por exemplo, restos de cargas, resíduos de papel e de plástico. Imagina aí esses resíduos caindo aí no mar, né? Resíduos domésticos gerados nas cantinas, lavanderias, sanitários e restos de mercadorias. Assim como também resíduos perigosos, como lubrificantes, vernizes, solventes e baterias que são usados nesse tipo de transporte. Esses resíduos gerados nos portos, eles devem ser bem armazenados em baias, dentro de depósitos fechados, seguindo a gestão integrada de resíduos para que esses materiais, eles possam ser manuseados, armazenados e encaminhados a um destino adequado, sem que para isso prejudique o ambiente, né? E o transporte terrestre? De que forma o transporte terrestre pode estar aí prejudicando, causando impactos ambientais? Transporte terrestre é um dos transportes que causam mais impactos ambientais. Por quê? A emissão de poluentes atmosféricos pelos veículos, como eu disse, esse tipo de transporte, ele libera o CO2, que é o dióxido de carbono, o gás carbônico, né? Que provoca o efeito estufa. Libera também o enxofre, né? O dióxido de enxofre, que também é um gás prejudicial. Grande quantidade de veículos, muitos, muito velhos, causando, assim, uma emissão ainda mais expressiva de gás poluentes na atmosfera. A gente vê vários lugares aí, quando a gente está viajando na estrada, de carros aí velhos, vários carros velhos ali, que são deixados, né? Pode ser que passou por uma blitz, foi preso, alguma coisa do tipo, mas é uma grande quantidade de carros, de veículos muito velhos, e que causa mais ainda a emissão de gás poluentes na atmosfera. E não somente a questão dos carros velhos, né? Que vão ficar ali, com ferrugem e tudo, que prejudicam o meio ambiente, mas os carros velhos também estão sendo utilizados. Eu acredito que vocês já tenham visto aí, na rua, alguns carros velhos, onde na descarga sai uma fumaça preta, né? Aquela fumaça preta ali, ela é muito, muito prejudicial. Inclusive, legalmente, a pessoa nem poderia estar circulando, né? Com, naquela situação, porque aquele gás, ele é excessivamente poluente. Tudo isso, sem contar a falta de educação que muitas pessoas têm, quando eles descartam alguns objetos incorretamente, ao longo de viagens, que estão tomando água de coco, comendo biscoito, um refrigerante, acabam jogando todo esse lixo aí para fora, né? Da janela, no meio ambiente, e assim, prejudica bastante aí, causando impactos ambientais imensuráveis. Algumas imagens abaixo aqui retratam isso aí, que mostra o armazenamento incorreto dos pneus, né? Das carcaças. A gente sabe que a gente não pode jogar o pneu em qualquer lugar, deixar ali em qualquer lugar, né? Esses pneus, o ideal mesmo é que sejam recolhidos para serem reciclados, né? Mas, as pessoas costumam deixar esses pneus jogados por aí. E, além de prejudicar o ambiente, porque de borracha demora muitos e muitos anos para ser decomposto, ainda pode provocar algumas doenças, né? Como, por exemplo, com as chuvas, pode se acumular água e, assim, ali ser um foco de mosquito da dengue, né? E nós temos também as carcaças de carros abandonados também, que prejudicam aí o meio ambiente. Combate. Como combater tudo isso? De maneira geral, um gerenciamento melhor dos resíduos é a solução para esse tipo de problema. Tanto por parte dos órgãos governamentais, que têm que fazer uma fiscalização maior a respeito disso e devem oferecer opções para a recuperação de peças e carros corretos de veículos, sejam eles terrestres, aquáticos, aeronáuticos ou por parte da conscientização dos trabalhadores por meio da questão de quem utiliza os tipos de transporte citados, certo? Transporte e meio ambiente. Os transportes podem gerar mais outros dois tipos de poluição. além dessa poluição ambiental, que é a poluição sonora e a poluição visual, né? Há pessoas que mexem nas cargas de carros, de motos, até propositalmente, né? No caso de motos, que faz aquele barulho terrível, né? Que incomoda em muita gente. E, além disso, também tem a poluição visual aí que é causada pelos carros, né? Vamos problematizar agora que nós já falamos sobre os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis, nós sabemos que o principal meio aí de se poluir o meio ambiente a partir dos combustíveis fósseis, que mais poluem aí, neste caso aí, são os transportes, né? E agora nós vamos problematizar. o gráfico abaixo, ele apresenta o resultado de uma pesquisa realizada para saber qual o meio de transporte mais seguro, certo? Aí nós temos o automóvel, 120 pessoas responderam, né? Avião, 20 pessoas responderam que seria o avião. Trem, 100 pessoas responderam. Bicicleta, 140 pessoas responderam que o veículo mais seguro aí, de transporte mais seguro seria a bicicleta. E barco, apenas 20 pessoas responderam isso. Qual foi o total de pessoas entrevistadas? Para isso, nós vamos utilizar a calculadora. Eu vou compartilhar com vocês aqui a calculadora, certo? E a gente vai realizar aí estes cálculos. e aí nós vamos realizar este cálculo, certo? Usando esta calculadora. Bom, para automóvel foram 120 pessoas. Então, nós temos 120 pessoas mais para avião foram 20 pessoas que responderam. Mais 20 pessoas. a gente já aperta o sinalzinho mais, nós já aprendemos a como utilizar a calculadora. 100 pessoas disseram que era o trem, mais bicicleta. 140 pessoas responderam que era bicicleta e mais e mais 20 pessoas responderam que seria o barco. Nós temos um total de quanto? 400 pessoas. Essa pesquisa foi feita com base em 400 pessoas, certo? Vou compartilhar novamente os nossos slides para a gente dar segmento. A gente sempre vai alternar aqui entre os slides e a calculadora. A gente vai utilizar a calculadora para resolver as situações e problemas, certo? Qual o meio de transporte considerado mais seguro? A quantidade de pessoas que responderam em maior quantidade os transportes foi de bicicleta. 140 pessoas responderam que seria a bicicleta. Então, para as pessoas o meio de transporte mais seguro seria a bicicleta. E qual que é considerado menos seguro? Foi quem? Foi o avião e o barco, né? 20 pessoas responderam que era avião e 20 pessoas responderam aí que seria o barco. Que tipo de gráfico é esse? Nós estudamos os gráficos, o gráfico de setor que é aquele que parece uma pista, o gráfico de barras que as barras ficam na horizontal, né? Estudamos o gráfico de linha e esse aqui seria qual? O gráfico de coluna. E qual a diferença entre as pessoas que escolheram bicicleta e avião? Olha só, bicicleta foram 140 pessoas, avião foram 20 pessoas. Vamos fazer aí através do uso da calculadora. O objetivo hoje é a gente fazer cálculos utilizando aí a calculadora, certo? Para isso eu vou colocar aqui na tela para vocês a calculadora para que a gente possa realizar aí este cálculo, certo? Então vamos aí. 140 pessoas responderam que seria a bicicleta, né? E o avião 20 pessoas responderam que o transporte mais seguro seria o avião. Então 140 menos 20 é igual a 120. Então a diferença aí seria de 120, certo? Compartilhar novamente a tela aqui com vocês. Observe esse gráfico. Que tipo de gráfico é esse? Este é o gráfico de setores, né? Qual é o tipo de transporte de mercadoria mais utilizado em 2009, segundo esse gráfico? Esse gráfico ele mostra o uso dos modais de transporte de mercadoria no Brasil em 2009. Qual foi o tipo de transporte mais utilizado? Foi o transporte rodoviário. Note aí que a cor de azul aqui pela legenda representa o transporte rodoviário, que é a que está em maior quantidade, 61,1%, né? E o menos utilizado? O menos utilizado foi o quê? O aéreo, né? Que é de verde aqui, que tem só uma linhazinha, né? Foi o aéreo aí neste caso. Qual a diferença entre o uso de modais de transporte ferroviário e aquaviário? Olha, o ferroviário foram 21% e o aquaviário 14%. Para isso nós vamos utilizar o quê? Que eu falei para vocês. Vamos usar a calculadora, certo? Para que a gente possa realizar este cálculo. Bom, nós vamos fazer que cálculo? 21, que é do ferroviário, menos 14%, né? Que é do aquaviário para que a gente veja aí a diferença. Então vamos lá. 21 menos 14 é igual a 7 A diferença então entre o meio de transporte, o uso de meio de transporte ferroviário e aquaviário em 2009 foi de 7%, certo? Vou compartilhar novamente com vocês a tela aqui. Pronto. E agora nós vamos analisar esse gráfico aqui. Tempo é dinheiro. A maioria da população brasileira considera a rapidez característica mais importante para um bom meio de transporte. Lentidão e atrasos afastam os brasileiros dos ônibus. E aí vocês acham que tempo é dinheiro? As pessoas acreditam que sim, por isso optam por transporte que sejam mais rápidos. aí aqui nós temos o uso dos transportes, os meios de transporte mais usados de acordo a algumas regiões. Olha só, nas regiões metropolitanas 60% escolheram transporte público, 22,6% carro, 7% moto, bicicleta 3,5% a caminhar 7%, e aí e aí vocês veem que os transportes mais lentos estão em menor quantidade de escolha. Fora das regiões metropolitanas, 24,5% usam transporte público, 25% carro, 19% moto, bicicleta 11,5%, 20% preferem caminhar. Nas capitais, 65% usam transporte público, carro, 23%, moto, 5,5%, bicicleta 3%, caminhar 3%. No interior, 36% utilizam transporte público, 24% carro, 15% moto, 8,5% bicicleta e 16,6% preferem caminhar. Qual aí o meio de transporte mais utilizado aí, mais usado pela população brasileira? Em todas as situações aí, exceto fora das regiões metropolitanas, o que está em maior quantidade aí é o transporte público, e quais as principais condições para passar a usar transporte público de quem anda? Olha, de carro, por ser mais rápido, estar disponível, ser mais confortável, por isso que as pessoas preferem o carro. De moto, as pessoas preferem moto, por ser mais rápido, estar disponível, ser mais barato, também o custo é mais barato. A bicicleta, as pessoas preferem por ser mais rápido, estar disponível, ser mais barato, na bicicleta a gente não utiliza nenhum tipo de combustível. E, além disso, a bicicleta também não causa um impacto dos ambientais como os outros veículos. A pé, estar disponível, ser bem mais barato, não tem custo, e ser mais rápido também. Esses foram os motivos dados. Uma fábrica fez uma pesquisa para descobrir o meio de transporte utilizado pelos seus funcionários. Olha só, o que significa os 50 que aparecem no gráfico? Aqui a gente tem, a pesquisa foi como você vem ao trabalho, 50 significa o quê? 50 é a quantidade de pessoas que responderam que vêm caminhando, iam caminhando para o trabalho, né? Quantas pessoas vão ao trabalho de forma que não poluem o ar? Quem é que não polui o ar? Quem vai caminhando e quem vai de bicicleta, né? E aí, qual o cálculo que a gente faria? 50 mais 8. 50 mais 8, qual o valor? 50 e 8. Quantas pessoas vão ao trabalho com o transporte que poluem o ar? Vou compartilhar com vocês aqui a calculadora para que a gente faça esse cálculo, certo? Pronto, temos aqui a calculadora, a gente vai fazer aí este cálculo usando a calculadora, certo? Então, vamos lá. 8 pessoas responderam que seria a bicicleta, mais 40 pessoas aí responderam o caminhão, o caminhão, mais transporte, o ônibus, 80 pessoas, o carro, 40 pessoas, a pé, 50 pessoas, e de moto, 20 pessoas. temos um valor de 238, então, o valor total desses aí, 58 menos 58 utilizam transportes que não poluem, que nesse caso seria quem vai de bicicleta e quem vai a pé. Então, nós temos um total de 58, isso mesmo, 58. 180 pessoas utilizam transportes que poluem o ar. Vou compartilhar com vocês aqui novamente a tela, só para vocês verem as referências aí. Mas, nossa aula, ela vai ficando por aqui, pega o seu percurso pedagógico, realiza sua atividade com muito cuidado, com muito capricho que deverão ser devolvidos às escolas de vocês, certo? Nós vamos ficando por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.